O prefeito de Londrina, Alexandre Kedeff, assinou hoje o termo de cooperação do programa Boa Praça para adoção da Praça Nishinomia pelo Sindicato do Comércio Varejista de Veículos de Londrina. Desde que o programa entrou em vigor em 2015, 28 espaços foram adotados e 5 requerimentos estão em tramitação. No total, são mais de 65 mil metros quadrados de área verde, desde praças inteiras a canteiros e rotatórias. A iniciativa permite que pessoas físicas e jurídicas cuidem desses locais, fazendo arroçagem, capinagem e até o plantio de árvores. Bom para a população e para o município, que consegue economizar com a manutenção desses espaços. É realmente uma convergência de interesses. Primeiro, da vontade de colaborar, que a iniciativa privada tem, e da vontade de ter uma cidade mais bonita, melhor cuidada e também do interesse público de que os recursos tenham a maior eficiência possível. Então, é um programa muito bacana e que realmente promove benefícios a todos os envolvidos. Então, vamos lá.